Música 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 Onde nós estamos indo? Nós estamos dentro do carro Novamente estamos indo lá Sim, na estação de Ueda E quando nós vamos na estação de Ueda Isso mesmo Tem gente vindo visitar O Japão nosso de cada dia E dessa vez eu acho que os nossos convidados já chegaram Ali, o que eles fizeram? Foram direto para a Ueda Daí eles pegaram outro trem E vieram aqui para a Ueda, vamos ver se eles já chegaram Achei um lugar para estacionar Já que bom, bom sinal! Templo nublado Em Ueda, estamos em outono Quase no inverno Então está um pouco frio, assim Para nós não está tanto, será que para eles O clima estará bom? Estamos saindo aqui, que horas são Logan? Sai da rua Sai da rua menino, vai Logan na saga Chegou agora, está cheio de gente Vindo, olha Aeee, quem está aqui? Aeee Você é dois mano Prazer, muito prazer Vamos andar junto Caraca, erramos oito vezes a estação E chegamos Como é que eu vou fazer para gravar você junto, Fernando? Eu abaixo Deixa eu perguntar uma coisa para vocês Diga a gente O que vocês acharam do leite daqui do Japão? Eu adorei, o leite de amêndoas Eu acho uma delícia Do café da manhã O café da manhã para a gente é sushi e ova de sal Sake Sake, a gente fez vídeo Não é assim? Não é sake que toma? Por que vocês tomaram sake de manhã? Porque a gente não sabe, a gente não tem um japonês para nos ajudar E falaram o que? A tradição é tomar sake de manhã Que dá sorte Não é isso? Eu comprei um litro de sake numa embalagem de leite Achei que era leite, era sake, a gente toma sake E a gente está ficando muito feliz com o sake no café da manhã É muito bom você estar com pessoas que nunca vieram aqui para o Japão Que você pode fazer elas experimentarem um monte de coisas que você já sabe o gosto Mas eles não sabem O Lorde vai comprar aqui isto daqui Deixa eu aproximar, senão vocês não vão ver Isto daqui Aperta aí Lorde Detalhe que o Lorde acha tudo bom Mesmo quando ele não acha ele mente Ai uma delícia, que gostoso Eu acho que é suco de milho Eu amo milho Picante Será? Tá quente, pegando fogo Isso é muito diferente pra gente No Brasil não existe isso aqui Quer botar na bundinha aí? Será que é leve chacoalhada para dar uma... Dá chacoalhada? Que chacoalhada? Dá sim, pode chacoalhar Não é zoeira? Não, não, não Nitidamente não é gasoso E vira de uma vez, vira tudo Vai, 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 vai É uma delícia É um suco de milho Aqui no Japão essa sopa de milho aí é bem comum para você comer na refeição Nossa, é uma delícia Eu tenho que morar aqui, eu gosto de tudo A única coisa que eu não gostei foram umas ovas que eu compro, não é que eu não gostei Se você acha que vai pegar um refrigerante, um suco, vai se decepcionar É um creme de milho Eu achei uma delícia É uma delícia, mas... Lá em São Paulo, um creme de milho num restaurante fino custa 250 reais Aqui a gente pagou um dólar e trinta Mas que restaurante é esse? Agora é hora do almoço, nós vamos comer na onde? É lógico que é no sushi de esteirinha Se vem para o Japão e não come sushi de esteirinha, não, veio para o Japão Agora a gente está sonhando com esse sushi de esteirinha há dias A melhor coisa do Japão é o sushi de esteirinha Vamos acompanhar agora os perdidos aqui no Japão Completamente Pega esse... 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 Mas ó... Nossa! Muito, muito! Tá bom! Eu achei que isso aqui era a raiz forte, eu botei isso no Shoyo E agora põe aqui? Isso aí, aperta aí, água quente Põe açúcar, né? Não pode Não pode? Que mistura Tem gosto de água do pântano isso aqui Não morre de nada Já vai, muito louco, apresentando suas habilidades O que que é isso que você pediu, muito louco? Polvo, amo polvo Chiclete dos mares Gruda, dá trabalho, mas é maravilhoso Essa é a melhor definição de polvo que eu já ouvi Chiclete dos mares Duy, mas tem presença Pode pegar, gente Não, não vê Achei muito estranho essa generosidade Não, não E também não comi tudo isso Eu acabei de começar a comer, é o doente? Tá bem louco, só falar o louco Eu tenho isso aqui, ó Não tá filmado ali, ó Toma o remédio, vai lá Eu vou comer até encostar na lâmpada Pra todos? Isso é muito bacana Parece melão? Tem nada a ver com melão, se parecia de melão ia ser um lixo Bom? Não é Mas é muito gostoso Eu tava conversando aqui com o Lorde e ele tem uma certa aflição no olho Então nós não vamos obrigá-lo a fazer nada Porque ela usa dessa aflição Mas o Fernando eu acho que não tem, né? Eu uso o lente de contato Não tem problema Você está com? É colírio É colírio Só que isso daqui não é um colírio Moura Não é do Brasil É diferente Ah, primeiro, antes de tudo Eu já estou acostumado com esse colírio Eu estou pedindo para o Fernando experimentar Porque é diferente pra ele Provavelmente ele vai ter uma reação melhor do que a minha Que pra mim já é normal É colírio com wasabi, né? Vamos lá A lente eu não sei, mas o olho... Ah! 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 Caraca! Nossa, que que é isso nojento? Tem uma coisa nojenta no negócio É sushi É sushi Gelou? Urra! É house preto no olho? É tipo isso Ah, estou legal Vai lá, Lorde Mostra se você é macho Eu não Um pinguinho Eu não vou pôr Então olha pra lente e fala Arreguei 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 Como que está a sensação agora? Tá bom, não está? Não, agora é agradável Agora é agradável Na hora eu falei Ah, meu Deus Morri! Esse tipo de colírio eu compro Porque ele faz bem Pra quem usa muito computador Então cansa a vista Pra dar uma ajuda nisso Eu achei que era só bullying Não, ele faz bem mesmo Ele faz bem Tá, então vou pôr no outro, vai Que é macho Não, essa ideia é comprovada Eu comprei Não tem problema Comprei na farmácia Ah! Pra que? Pra que fazer isso? As vezes vocês fazem desafio aí no Brasil achando que é difícil Pra ele é um desafio Pra mim isso aqui é normal Ah! Vou mostrar pra vocês I have a pen Você não sofre Nada? Você trocou, você não botou mesmo Não, eu não Uma pessoa com medo de um colírio E um meio Mas sabe o que que é isso? É que assim Você sofre tanto Que depois tudo fica bom Temos agora um desafio um pouquinho mais simples E o Lorde vai participar dessa vez Ele não vai apegar Eles vão colocar essas máscaras Muito legais que a gente comprou Hoje E vamos tentar adivinhar A bebida que a gente vai dar pra eles experimentarem É simples Tá vendo alguma coisa ou não? Tem que ver se ele tá enxergando não Tô vendo um idiota Tô vendo um idiota aqui ó As bebidas estão aqui Muita gente já viu no nosso canal E agora é a vez deles Elas estão fechadas Então eles mesmos Que vão abrir a garrafinha Então ó, uma pra você Fernando, segura aí ó Tá fechada ela É igual pra mim pro Lorde? É, é a mesma bebida pra vocês dois Nossa E tem gás então não mexe ela Pode abrir Tá fechada Pode dar uma... Não pode te acolhar não Pode abrir? Pode abrir vai Opa Nossa Que arum maravilhoso É um cheiro gostoso Que que é? Vocês sentindo o cheiro? Que cheiro que vocês já estão sentindo? Cheiro de uma soda É uma... alguma coisa da cola Não Não? Soba isso aqui Então bebe, então bebe Brinda Brinde Aqui, peraí, peraí Deixa eu arrumar a mão aqui Aí, aí... Com medo Pode ir? Pode ir Nossa Isso aqui é água com gás com cheiro de alguma coisa Nossa, é gosto de nada Isso aqui é água com gás É, é um... é um... não, tem um gosto negativo Tem um gosto que não tem gosto Tem um gosto negativo, é verdade Tira o gosto da minha própria saliva É, mas é... isso aqui é limpeza, não é? Eu acho interessante É uma... é uma água flavorizada Uma água aromatizada Acertou, é água com gás com cheiro de Coca-Cola É uma Coca-Cola sem Coca-Cola É, é uma Coca-Cola sem Coca-Cola, gente Isso aqui é muito louco, mano Nossa Antes de beber vocês achavam que era um refrigerante Antes de beber, pra mim era tipo uma soda, assim Achei que era água da privada mesmo Não pode Com gás Eu achei bom Ele fala que era uma delícia Ele só fala isso Ele não gostou e fala que achou uma delícia É mentira sua Você fala Mentira sua Achei uma delícia, a hora que para de gravar Achei um lixo Este daqui é o sorvetinho de queijo Muito bom Aqui no Japão vende bastante Lá no Brasil, pelas informações que tivemos Não se vende isso aqui Não existe Não existe Detalhe, eu tenho intolerância à lactose Eu já abusei deste vaso sanitário moderno de vocês Brinda Itadakimasu 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 Tem que falar junto Kampai Itadakimasu Itadakimasu Ya É junto, meu Itadakimasu Ya Tadakimasu Eu achei horrível Desculpa Fui convidado aqui Nosso Japão de cada dia Tô muito feliz Não deve-se dizer isso pra quem convida e dá uma coisa de graça pra gente Não, pode dizer sim Pode dizer? O importante é dizer a verdade Tem que falar a verdade Se não gostou, não gostou É isso aí Eu achei uma delícia Uma delícia, juro por Deus Uma completa delícia Tudo aqui nesse Japão uma delícia Desculpa Aqui no meio tem esse recheio que é mais gostoso Não sei se você chegou no recheio Não, desde criança eu tenho problema com leite Eu tomo leite e vomito Mas eu sou macho, vamos comer Vomita aqui no tatame Vomita na pranteleira Uma delícia Pela primeira vez O piano de gatinho sendo tocado por alguém que sabe tocá-lo O piano de gatinho Agora brilha, brilha, estrelinha Viram só o mordente barroco? Agora, Mario Indígenas de ônibus. Cara, eu quero comprar esse negócio. Star Wars, bem nerdado. Agora o danoninho. Vamos abrir! Eu não consigo abrir. A gente está tendo problema. Opa! Rosinha! Gostei muito da embalagem. Está cheio de bichinho. A garrafa é de cerveja. Eu achei que ia espumar pra caramba isso aqui. Tinha que espumar mais. Oh, Lorde, para de ser cabeção. Não, é um produto enfadonho. Dois dentes colarinhos. Ele só acabou de pegar a minha cervejinha para beber. O paladar é uma delícia. Mas visualmente, ela tinha que ter mais espuma. As espuma, as bolhas tinham que ser diminutas. Não, peraí, peraí. O que é isso aqui? Lorde, imagina você sendo uma criança que não pode beber uma cerveja. Aí você compra essa garrafinha e fala assim. Eu vou brincar que eu estou bebendo uma cerveja. Você vai reclamar? Eu quero uma cerveja amarela. Cor de exame de urina. Essa é a verdadeira cerveja. Eu não seria enganado. Já são sete e dez da noite. Infelizmente, o Lorde e o Fernando, que está ali atrás. Cadê ele? Olha, 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 olha. Eles precisam ir embora. Antes de a gente se despedir, antes de vocês pegarem o trem em bala, o Shinkansen para Tóquio, gostaria que vocês se apresentassem. E aí, meus queridos Lordão, o cara dos pianos. Eu sou o Muilerte. Entra no meu canal muiloco.tv para conhecer o que eu faço, para ver direito as maluquices. Muiloco.tv Vai estar tudo na descrição do vídeo também, para você acessar e conhecer o canal dessas pessoas incríveis que nós conhecemos hoje pessoalmente. Até que enfim. Legal, gente. Adorei. Obrigado. É um prazer. Uma honra estar com vocês. Os queridos nos receberam muito bem. E ó, comentem aqui no canal. Deixa o seu like. Deixa o seu favorito. Vai ter vídeo aqui, ó. Desculpa, eu te cortei, Lorde. Vai ter vídeo aqui no nosso canal. Vai ter vídeo no canal deles aqui também. Com a gente. A gente está tudo misturado nesse monte de vídeo, hein? É isso. Muita doideira vai ser. Valeu, galera. Mata, né? Bye, bye.